Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, a partir das nove da manhã, tem esportes em dez minutos. Exatamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tem um esporte em dez minutos. Só para terminar, Vila Real voltou ontem aos treinamentos, treina hoje na parte da tarde, treina amanhã também na parte da tarde, é o Vila Real se preparando para jogar contra o Guarani, sábado três da tarde, em Divinópolis, Alain, pelo Campeonato Mineiro da segunda divisão. Então, importante notícia que o Chico trouxe, o Vila Real precisa da vitória, é calça de viludo com o mundo de fora, não tem que negociar resultado não. Se perder, fica numa situação muito complicada, se empatar depende de resultado da equipe do Poços de Caldas diante do Atlético de Três Corações, então a partir de agora, o Wesley Assis tem que conseguir as vitórias e o Vila tem que vencer. É difícil o jogo? É, mas não é impossível. Quem sabe, chegou a hora da primeira vitória do Vila. Vai ficando por aqui o nosso Esportes em dez minutos.